Senhoras e senhores deputados, usando da palavra pela primeira vez com a medida parlamentar do Partido Socialista, queria cumprimentar a Presidência e todas as bancadas parlamentares, reiterando a disponibilidade da nova direcção parlamentar do PS para um diálogo franco e aberto com todas as bancadas, tendo por referência a defesa intransigente do interesse nacional. Da nova direcção parlamentar pode esta Câmara esperar uma atitude construtiva e serena, dando continuidade ao relevante desempenho da deputada Maria de Belém e da sua direcção, que com muita honra e satisfação publicamente aqui sublinho e agradeço. Quero, aliás, comunicar formalmente a esta Câmara a eleição no 18º Congresso do Partido Socialista realizada em Braga da deputada Maria de Belém como nova Presidente do Partido Socialista. Temos hoje uma mulher ilustre eleita como Presidente da Assembleia da República e outra mulher ilustre a presidir a um dos partidos mais representativos do nosso sistema partidário. A paridade e a igualdade de género são cada vez menos uma retórica e cada vez mais uma marca estrutural da nossa democracia. É uma demonstração indelével e irrelevante de maturidade democrática. Demonstração de forte maturidade democrática foi também o Congresso do Partido Socialista. Nele, o Secretário-Geral e quem data primeiro-ministro, António José Seguro, afirmou a dupla responsabilidade do PS. Ser oposição e, em simultâneo, construir uma alternativa política ao atual Governo. Num conclave dinâmico e altamente participado, o PS reafirmou o seu posicionamento como grande partido da esquerda democrática, aberto, popular, interclassista, dinâmico e capaz de, honrando a sua história, se constituir em repositório de esperança e de mobilização para um novo ciclo de crescimento sustentável e criação de emprego em Portugal. Temos orgulho na nossa história e naquilo que fizemos sempre que os portugueses nos mandataram para governar. Sabemos o que fizemos bem e temos a humildade de reconhecer os erros que cometemos e de aprender com eles. Temos, por isso, a autoridade e o dever moral de não condescender com os erros que têm vindo a ser cometidos pelo Governo. Um Governo que marcou a sua ação nestes três meses pela matriz ontem aqui salientada pelo Estado-Geral do Partido Socialista, pela matriz dos três Is, infelizmente não pelos três Is do progresso, que seriam a investigação, a inovação e a internacionalização, mas os três Is da decepção, injustiça social, incumprimento eleitoral e insensibilidade social. O Governo tem vindo a falhar nas prioridades da Governação, a asfixiar a economia, a enfraquecer a classe média e o Estado Social e tem sussobrado na defesa internacional dos interesses portugueses, subjugado que está pela ausência de uma visão solidária e ambiciosa do processo de construção europeia. Este é o Governo que, em vez de mobilizar os portugueses com um programa de racionalização e modernização, fazendo mais por menos e cortando nos consumos intermédios e nas gorduras, frase tantas vezes repetida antes e durante a campanha eleitoral, tomou como primeira medida o imposto extraordinário brutal, retirando 50% do sustito natal dos portugueses, com rendimentos do trabalho e provocando uma espiral recessiva, cujos contornos finais ainda desconhecemos. E é também o Governo que decidiu não taxar os rendimentos de capitais e aumentou, para além do acordado, impostos indiretos ou bem essenciais, como a energia ou o preço dos transportes. É o Governo que disse não à proposta do PS de substituir o aumento da fiscalidade na energia, já a partir de 1 de outubro, por uma taxa supletiva sobre lucros empresariais superiores a 2 milhões de euros. E é ainda o Governo que, sobre políticas ativas de impulso à economia, nada diz. O Super-Ministério da Economia continua enredado na sua própria estruturação. E, enquanto isso, os empresários não têm interlocutores, nem sabem a quem se devem dirigir. A paralisia da AICEP é, deste ponto de vista, o exemplo mais chocante, tendo em conta a importância das exportações para a nossa economia e para a sustentabilidade do nosso tecido económico. O Governo tem todas as condições para pôr em prática um balcão único para as empresas, com respostas rápidas e integradas, apoiando a criação, a inovação, a comercialização, o financiamento e a internação das nossas empresas. Isto é uma prioridade. É uma prioridade para o Governo e para a nossa sociedade. Precisamos resolver os problemas das finanças. Mas, para isso, o Governo tem de trabalhar mais na economia e ter mais equidade na repartição dos sacrifícios pelos portugueses, não destruindo o sistema de proteção social, que é decisivo para manter a dignidade e o equilíbrio na nossa sociedade nestes tempos difíceis. No dia em que se assinala mais o aniversário do Serviço Nacional de Saúde, é preciso sublinhar que podemos e devemos ter um Estado Social mais moderno, mais eficiente e mais sustentável como pilar das políticas públicas. E temos também que ser protagonistas ativos da mudança que está a ocorrer na Europa. Não podemos ser subservientes nem orgulhosos. Temos que ser parceiros, que negociam de boa fé e defendem os interesses portugueses. Desse ponto de vista, é incompreensível que, quando até a Comissão Europeia defende a emissão do Eurobônus, o Primeiro-Ministro de Portugal assuma essa posição na Portela e mude perante a chancelerina Merkel. Como é incompreensível a frase da reação à declaração do Comissário Alemão, que sugeriu que os países com resgate colocassem a bandeira a meia-aste. Para nós, para o Partido Socialista, a nossa bandeira tem que estar sempre bem erguida. Estamos perante um desafio nacional. Estamos perante um desafio nacional. O Governo insiste em isolar-se. Exemplo disso foi não ter informado à Assembleia da República das alterações negociadas com a Troika. Esse é um comportamento lamentável para com o Parlamento. Não é esse o bom caminho. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinha o seu compromisso. Somos oposição construtiva e pilar de uma alternativa de governação. Contem connosco, sempre que quiserem colocar as pessoas primeiro, porque é esse o rumo para um futuro melhor para Portugal. Muito obrigado.